E a fase de um bom torcedor, vencedor, voltou. A fase de um torcedor, vencedor, voltou. E foi assim, eu torcendo para a Argentina para ser campeã. E foi campeã. Comemorei, não como um título do Santos, mas comemorei. Comemorei, sim, estava torcendo para a Argentina. Não imaginava que seria um jogo como foi aquela final de Copa do Mundo hoje lá no Catar. Olha que jogo duro, difícil para os dois times. Que jogo difícil. Mas a gente poderia dizer que a gente já viu muitos jogos bons. Mas um jogo emocionante. Como foi essa final de Copa do Mundo valendo um título mundial por duas seleções? Olha, foi um jogo muito legal de se assistir. E principalmente para a gente que não tinha muito aquele comprometimento. Como eu estou falando, eu torci para a Argentina. Como eu torceria para qualquer seleção sul-americana que estivesse jogando hoje contra a França. É um direito meu, é um pensamento meu, é meu modo de pensar. Mas eu gosto muito de privilegiar aquilo que é nosso aqui. Nós somos aqui da América do Sul. Chega, chega de europeus estar eles só ganhando Copa do Mundo. Torci muito para o Brasil. Não chegou lá. Ficou no meio do caminho, no meio da estrada. Ou no meio do carreador, como a gente costumava falar também. Lá no meio do mato. E aí, vamos torcer para aqueles que estão aqui perto. A gente vai falar assim, mas torcer para a Argentina? Mas eu não sou muito chegado com a seleção francesa. Não tenho nada contra os caras. Não tenho nada contra eles. Mas é só uma maneira de torcedor pensar. Mas eu queria muito que essa taça do mundo, essa Copa do Mundo, viesse para a América do Sul. E veio, e veio. E vou dizer aqui, em boas mãos, em boas mãos, está aí o Messi sendo campeão mundial. Um jogador que, vamos dizer aí, a gente falar, mereceu. Um jogador que tem uma carreira brilhante, uma carreira brilhante. E acabou vencendo essa Copa do Mundo. E vai ficar, e vai estar em boas mãos. Vai estar em boas mãos. Temos agora que falar assim, quem é melhor? Maradona ou Messi? Maradona ou Messi? Quem é melhor? Eu vi os dois jogar. Eu vi os dois dentro de campo. Mas eu já vou deixar aqui o meu palpite e a minha opinião. Aquilo que eu vi jogar. Que eu vi jogar. Não vi o nosso rei jogar. Não vi o rei Pelé jogar. Mas vejo muitos lances na internet. Mas esse eu vou deixar pra lá. Não quero, não vou comparar. Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. O Pelé teve a época dele, teve a glória dele jogando naqueles campos pesados. Naqueles campos, talvez, com a chuteirinha que na época era só preta. Com a bola que quando chovia devia ser aquele blum, blum, como a gente se lembra dessa época ainda. Mas vamos falar. Quem foi melhor? Maradona ou Messi? Pra mim. Pra mim. Pelaquilo que eu vejo futebol. Porque eu vi os dois jogar. Pra mim o Messi está muito, muito na frente do Maradona. Muito, muito na frente do Maradona. Em tudo o que o Messi foi dentro de campo e fora de campo. E o Maradona dentro de campo e fora de campo. Que algumas coisas o Maradona deixou a desejar, como todo mundo sabe. Então pra mim, que eu vi jogar, que eu vi fazer o que faz com a bola, o Messi, pra mim, a Copa do Mundo, foi estar entregue em boas mãos. Mas eu, como gosto de um bom futebol, de um futebol bem jogado, bem jogado, por tudo que eu torci pra Argentina ser campeã, eu digo também, pela coragem e a força da França, se eles tivessem ganhado, esse título também estaria em boas mãos. E Mappé mostrou também que é um jogador de Copa do Mundo. Um jogador decisivo, um jogador que a hora que precisa dele, ele está lá. E foi assim no jogo de hoje. E Mappé também acabou com o jogo. Fez de tudo pra França. Fez de tudo pra França. E Mappé marcou quatro gols em uma final de Copa do Mundo. Então a gente também tem que respeitar, sim, porque é um jogador também espetacular. Um jogador espetacular. A gente tem que respeitar, sim. E um jogo tão emocionante, tão emocionante, que faltando o que lá? Dois minutos pra acabar o jogo. O goleiro da Argentina salva uma bola de pé, que seria o quarto gol da França. E certamente a França ia levantar o título ali. Mas o goleiro da Argentina foi tão feliz e tirou aquela bola. E no lance seguinte, o jogador Martini lá da Argentina me perde um gol de cabeça também, que era fechar o paletó. Era abutuar a camisa e trazer a taça pra Argentina. Mas o jogo foi tão emocionante, tão legal, tão brigado e tão bem jogado, que até na perca de gols teve emoção. E teve essas duas emoções no finalzinho do jogo pra poder levar pros pênaltis. Pra Copa do Mundo ser decidida nos pênaltis. Mais uma Copa do Mundo decidida nos pênaltis. Mas essa, essa foi emocionante. Porque nos 120 minutos terminaram em 3x3. Um jogo espetacular. Um jogo espetacular. Esse jogo, são um dos maiores jogos que eu assisti dentro de uma Copa do Mundo. Com certeza. Com certeza. Eu não me recordo assim um outro jogo tão, tão brigado desse jeito, com gols, com lances espetaculares. Eu não me recordo. Dentro de uma Copa do Mundo. Campeonatos, campeonatos eu já vi vários jogos legais. Que por ser campeonatos brasileiros, a gente já viu muitos jogos bons. Mas aí, dentro da Copa do Mundo, felizmente hoje, eu pude ver um grande jogo e uma grande decisão. Uma grande decisão. Fica aí a lição. A lição para o futebol. Se é tudo aquilo que, numa Copa do Mundo, você pode ter quatro anos de ideias novas para os campeonatos, para os clubes, está aí como que se joga futebol. Esse jogo de hoje mostrou e vai mostrar, quem sabe aí, o nosso Odair Helma, que acompanhou alguns jogos da Copa do Mundo, possa querer implantar isso aí no Santos. E mostrar que um jogador, que um futebol bem jogado, agrada ao torcedor. Quem sabe ele leva isso para o Santos. Talvez vai ter os outros times também, que vão mostrar isso aí para os seus jogadores. Como que um futebol tão bem jogado, atrai o torcedor e faz o torcedor ficar ali aflito. Principalmente se você está tão longe, como está o Qatar, assistindo na televisão. E você ficar emocionado, sendo uma seleção que muitos, eu tenho certeza, que torceram contra. Mas eu torci contra pelo futebol, pela minha, pelo meu continente aqui, pela minha América do Sul. Porque eu acreditava que tem que vir uma Copa do Mundo aqui para a América do Sul. Não pode vir para o Brasil, não pode vir para o Uruguai, venha para a Argentina. E a Argentina trouxe. Isso daí é para engrandecer o futebol da América do Sul também, que estamos precisando. Temos que ser forte, sim, no mundo inteiro. América do Sul, futebol sul-americano, tem que ser forte no mundo inteiro. E mostrar para os europeus, que aqui também faz futebol. E futebol de qualidade. Parabéns Argentina, parabéns Messi, parabéns. Cada um no seu lugar. Pelé, Messi, Maradona, Neymar, cada um no seu lugar. Hoje, é claro, que o Pelé não joga com a chuteira rosa, a outra verde. Com a bolinha que está chovendo, mas ela está sequinha, está bonitinha. Com o gramado, tão bonitinho. Com a arquibancada, um espetáculo. É claro, que o Pelé nunca jogou desse jeito. Imagino eu, se ele jogasse hoje também. Como seria o nosso rei nesses campinhos? Com essa chuteirinha tão leve no pé, que você nem sente. Que você divisa no gramado. Mas, quero dizer aqui, parabéns para o futebol. Parabéns para o futebol. Que hoje, pôde dar ao mundo inteiro um grande jogo e um grande espetáculo para todos aqueles que amam o futebol. Mais uma vez, parabéns Argentina e parabéns França, pelo que fez também dentro da Copa do Mundo e por ter praticado um espetáculo hoje para todos aqueles que amam o futebol. Que maravilha, como é delicioso torcer para o futebol. E principalmente, um futebol bem jogado. Quem sabe que o ano que vem, o meu Santos, pega esse pouquinho que foi hoje e vira grandão para o ano que vem. E possa encantar a torcida do Santos, principalmente a torcida do Santos. Ou aqueles outros que também gostam de ver o Santos jogar. Eu sei que tem muitos torcedores de outros clubes que gostam de ver o Santos jogar. Quem sabe o Santos também pode proporcionar isso daí para os torcedores, principalmente para os santistas. A gente, hoje, devido a essa Copa do Mundo, tem muito pouquinho a falar do Santos. Portanto, a gente está falando mais do jogo da Copa do Mundo. Mas, agora, no decorrer da semana, acabou a Copa do Mundo. Vai só dar as enfasas mesmo aos clubes e, principalmente, ao Santos. E a gente vai estar falando aqui sempre do Santos. E torcer que o Odair Helma já arruma logo o time titular e comece a desenhar o que ele pode pôr para o ano que vem. Mas, legal, legal, encerramos o ano com um grande jogo. O futebol, hoje, está de parabéns pelo aquilo que ele apresentou para os torcedores do mundo inteiro. E o mundo pôde presenciar ou torcer para esse grande jogo, hoje, lá no Catar. Parabéns para a Argentina, parabéns, Messi, parabéns, França, parabéns, Imapê. Que mostraram que um futebol bem jogado e com vontade de vencer, agrada qualquer torcedor. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.